Duarte é o filho do povo, faz o trampo que a galera gosta São Luís vai ser feliz de novo e o povão que vai dar a resposta Duarte é filho do povo, faz o trampo que a galera gosta São Luís vai ser feliz de novo e o povão que vai dar a resposta Vou botar, vou botar de novo, voto 40 pra ganhar Vou botar, vou botar de novo, voto 40 pra ganhar Duarte cuida do povão e da cidade inteira Vou botar, vou botar de novo, voto 40 pra ganhar Duarte cuida do povão e da cidade inteira Vou botar, vou botar de novo, voto 40 pra ganhar Bota pra ganhar, bota pra ganhar, foi! Bota pra ganhar, bota pra ganhar É 40, é 40, é 40, eu vou votar É 40, é 40, é 40, eu vou votar Vota pra ganhar, vota pra ganhar, vai Vota pra ganhar, vota pra ganhar É 40, é 40, é 40, eu vou votar É 40, é 40, é 40, eu vou votar Quando o Duarte estiver passando, chega junto, bora ver É a vontade que vem das ruas, Duarte volta pra resolver Não fique mais de bobeira, Duarte cuida da cidade inteira E agora que eu tô com Duarte é 40, vamos votar pra ganhar Vou votar, vou votar de novo, voto 40 pra ganhar Vota pra ganhar, vota pra ganhar, vai Vota pra ganhar, vota pra ganhar É 40, é 40, é 40, eu vou votar É 40, é 40, é 40, eu vou votar Vota pra ganhar, vota pra ganhar, vai Vota pra ganhar, vota pra ganhar Essa é a parada, Duarte 40, na cabeça e no coração É 40, é 40, é 40, é 40, eu vou votar É 40, é 40, é 40, eu vou votar É 40, é 40, é 40, eu vou votar É 40, é 40, é 40, eu vou votar E aí, bora resolver? É 40, é 40, eu vou votar